Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Nas últimas semanas, estivemos conversando sobre um conceito que, na verdade, estamos reformulando, algo que vocês talvez conheçam por outro nome. Muitas vezes falamos sobre as ferramentas do Trabalhador da Luz, da Velha Alma, e essas ferramentas têm nomes que já usamos antes. Na verdade, nós as categorizamos em canalizações anteriores e agora fazemos novamente. Porque, desta vez, estamos reformulando uma ferramenta como um motor. Os motores sobre os quais temos que lhes falar são comuns a todo ser humano. A questão é, você o ligou? Está lá. Você nasceu com ele. Você o abasteceu. Você o descobriu. Você despertou para ele? Parte desses motores é um atributo que dizemos, que o impulsiona para a frente. Por isso, costumamos chamá-lo de motor. E a metáfora seria o motor do seu carro. Este motor específico é grande e inclui outras palavras que usamos no passado, que chamamos de novas ferramentas da nova era. Todo humano tem esse motor. O interessante é que o motor é quase sempre usado em determinados momentos, mas depois é esquecido. Para de funcionar. Ou talvez não seja óbvio que possa ser usado em outras áreas também. E o motor é este. Eu vou chamá-lo de motor do cuidado e da nutrição. Cuidar e nutrir. Agora, o que este motor incluiria em palavras que você pode reconhecer que usamos antes? Que tal o amor? E lembre-se, não estamos falando de um motor de amor. Estamos falando de um motor de cuidado e nutrição, que inclui o amor. E que tal a compaixão? Cuidar e nutrir inclui compaixão? Absolutamente. Na verdade, provavelmente há uma longa lista de coisas que este motor impulsiona para a frente. Toda mãe sabe sobre nutrir e cuidar. Toda mãe sabe sobre o amor que pode ter pelo seu filho e sem nascido. Existem tantos seres humanos que sentem o mesmo por seus animais de estimação. Seus companheiros. E teriam com eles cuidado, nutrição e amor. Mas quando o motor começa a se expandir, ocorre um despertar. Um dos outros motores sobre os quais falamos, na verdade foi o primeiro. Quando isso ocorre, dissemos a vocês que o motor do despertar... Então, liga alguns dos outros motores, mesmo que esses outros motores estejam funcionando. Ele os expande. Os torna maiores. E este é um deles. Que tipo de compaixão, que tipo de nutrição e cuidado você tem pelas pessoas ao seu redor? Não estou falando da sua mãe, nem do seu irmão ou da sua irmã. Mas sim das pessoas ao seu redor. Você pode ter cuidado e nutrição por seus colegas de trabalho. Por seus vizinhos. É possível que você possa aplicar algo que parece tão pessoal. Talvez até para pessoas que você não conhece. Existem muitas pessoas em apuros agora mesmo nesse planeta. Em apuros reais. A guerra faz isso. A guerra faz isso. E quando você as vê, há tantos que dizem... Eu sinto muito por elas. Isso não é nutrir. Isso não é cuidar. Na verdade, não. Sentir pena não é nenhum dos dois. É empatia. É você se colocar no lugar deles. E então se sentir mal. Já lhes dei informações antes. De que uma pessoa empática pode, na verdade... Se tornar disfuncional em sua empatia. Elas não querem saber mais porque se sentem muito. E quando isso acontece... Eu pergunto mais uma vez. Como você está ajudando alguém? Se se desliga porque o manchocou tanto. Portanto, o controle sobre a empatia... É uma das ferramentas reais sobre as quais falamos. Que você deve dominar. Para ajudar os outros. E se tornar cuidadoso e nutritivo. Quando você vê aqueles que estão em apuros... Que você não conhece. Em vez de se colocar no lugar deles... E dizer... Que horrível. E se em vez disso você se voltasse para o cuidado. Eu me importo com essa pessoa. Vejo o rosto dela. Me importo com ela. Desejo usar o que está dentro de mim. Que é esotérico e poderoso. Para nutri-la com o meu amor. Quero nutri-la agora mesmo com minha compaixão. Quero ver no rosto dela que ela sente a nutrição que eu tenho. Que belo e amplo motor e em expansão você tem. Se você puder fazer isso... Pode-se dizer que é a chave para se tornar um trabalhador da luz. Sim, primeiro há um despertar. Sim, depois há um autoexame. Sim, todas as outras coisas. Há a consciência. Há todas as outras energias que lhes demos. Mas esta. Esta é a base do coração. Esta é a que ajuda mais pessoas do que qualquer outra. Todas as outras são motores que te preparam para esta. Ou te ajudam no caminho. Inclusive a que ainda não te demos. Que te ajuda a saber o que fazer. Mas esta. Este é o motor do amor. Mas mais do que isso. Quando você diz. Bem, eu os amo. O que isso significa? Significa que se importa. E que talvez até se atreva a nutrir os sentimentos compassivos. Que você pode ter por um estranho em apuros. As pessoas perguntam. O que podemos fazer para ajudar os outros? Não temos controle da situação deles. Apenas vemos a dor deles. O que podemos fazer? Este é o motor que eu lhe dou hoje. Você pode nutri-los. Uma palavra estranha talvez. Para um estranho. Mas uma outra alma neste planeta. É realmente um estranho? Isso traz à tona o ensinamento que eu dou a vocês há 33 anos. Há uma família maior lá fora chamada a família da alma da humanidade. E todas as almas conhecem outras almas. E é por isso que alguns de vocês são tão empáticos. Por que sentem o que eles sentem? Eu disse a você. Para controlar isso. Para que não se desarme. E em vez disso. Pense sobre as coisas que você pode fazer. Que são bonitas. Belas. Essa é a razão pela qual você pode nutrir alguém. Em uma terra distante. Que você não conhece o nome. Você pode nem mesmo saber o rosto deles. Você pode ver coisas. Uma multidão de pessoas em apuros. Você pode nutri-los. Você pode usar este belo motor para cobri-los com pureza de amor e compaixão. Como uma energia espessa. Como um melaço talvez. Que os envolve em paz em um momento em que eles mais precisam. Este é um grande motor. Necessário mais do que nunca. Em qualquer época neste planeta. Este é um motor bonito. Belo. Mas supera tudo o que você pensou que poderia. Você sempre ouviu que o amor é a chave. O amor é a chave para tudo. Agora como você o direciona. E quais são as muitas facetas. Livros foram escritos sobre isso. Então estou definindo hoje para dizer que agora o melhor uso deste motor é cuidar e nutrir de tantos neste planeta que realmente estão em apuros. O medo, a tristeza, a incerteza, a dor, a raiva. Tudo está aí para você ver. É para isso que o trabalhador da luz veio. Na mudança, dissemos a vocês que a escuridão tentaria puxá-lo para trás. E puxá-lo para eras que existiam antes. Tempos feios e negativos. Que era o mundo do seu avô. E agora você pode ver. É hora de você puxar este motor e começar a usá-lo para focar em seu cuidado. E nutrição para aqueles que mais precisam. Alguns deles podem estar mais perto do que você pensa. E alguns estão muito longe. Mas todos eles são sua família. E nós lhe dissemos isso. Quando você chegar ao outro lado do véu, meus queridos, todos vocês um dia, darão o seu último suspiro. Todos vocês um dia. Estes são os que você vai encontrar. E você vai abraçá-los. E eles podem dizer para você. Eu te senti. Obrigado. Eu te senti lá. Obrigado por se importar. Muito obrigado. Eu sou Kryon. E eu amo todos vocês. E assim é. Eu te senti lá. 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 Eu te senti lá.